Cê sabe, né? É o Cash Onde cê foi, meu bem? Fico confuso, bem Cê tá perdido, me pergunta que hora cê vem Me desculpa, lady, me desculpa, bem Gosto quando você dança, enquanto eu queimo Enquanto eu pego o drink, ela me olha Fazendo aquele trick, eu rebola, que nem saber Doze de whisky, ela me molha Naquele club, aquela que eu te envolver Bários tão de pele, na pele dele é de ar Black, Barbie, Marley, me perguntam, ele é de onde? Prete, Afropat, dou-lhe o clore da Rihanna Lê de Paula, Ralph, Lauren, ela de Dolce e Gabbana Gata tipo Ludmilla, sabe nessa gás Pra casa, acho não ter fila, só fica pra trás Leão, cedo a vida, só dizer que não te trai Olhar de Gisele, Blint, me cês, eu quero mais Mais Oh, me cês, eu quero mais Quando eu tô no baile, diz que é Barbie Marley Ela quer fazer fumaça Gata toda styling, casa Bonnie e Clyde Deixa eu te levar pra casa Quando eu tô no baile, diz que é Barbie Marley Ela quer fazer fumaça Gata toda styling, casa Bonnie e Clyde Deixa eu te chamar minha gata Chame a atenção dessa mina quando eu cheguei Com o verde da sorte quando ela rebola Me deixar sem armas, vê se pode Ah, mas vê se pode É impressionante o jeito que ela desce Menina, eu te juro, você me enlouquece Decide esse som que pra você é chiclete Se joga nessa brisa, vem e se diverte Ei, Barbie Marley Traga desse raspeb, desse gin A noite é uma loucura e o baile não tem fim Não, não tem fim Sou engenheiro de Saturno e vim pra te buscar Uma viagem submissa pro meu mundo louco Meu foguete que decola, deixa ele levar Embarca nessa brisa Ei, Barbie Marley Traga desse raspeb, desse gin A noite é uma loucura e o baile não tem fim Não, não tem fim Quando eu tô no baile, diz que é Barbie Marley Ela quer fazer fumaça Gata toda style, casa Bonnie e Clyde Deixa eu te levar pra casa Quando eu tô no baile, diz que é Barbie Marley Ela quer fazer fumaça Levanta toda style, casa Bonnie e Clyde Deixa eu te chamar minha gata